Na final de contas, o que a nossa deseja é o seguinte. Senhor Staren, a nasce e lanta num país organizado que se chama Holanda. E não, nem momento que um gente que tem uma posição clave do governo, perde confiança para poder exercer sua profissão e entregar seu retiro. Senhor Staren, trabalhador de despa, não tem confiança mais. O ministro e o governo não tem confiança mais. O povo não tem confiança mais. Têm honor na bom mês e baixa por dia, o diretor de saúde público. E isso nos pide. Nossa espera que o ministro chega até o ponto que o ministro exige é aqui. Mirando o que aconteceu no ano passado, nossa guarda de um contexto oficial não mais tarde com o dia 12 de julho de 2018, já é sorte de maíntia. Nossa espera que nós possamos receber um contexto positivo para o momento e fecha e horário aqui. Por último, tem um país aqui com nossa base de nosso mesmo caso. É país com o lema de estar preferado de morir e ba-pia, com o bíbar e ba-ro-dia, a liga ao e expressão de nosso povo, para o amor para a liberdade. Nossa luta até o final, para o amor aqui e amor para nos barranca tão estima. Se o senhor Staren tem amor aí também, para o nosso povo e o respeito, para nos valorar, faz o correto e dê-nos a trobe nossa liberdade. Nossa papia, trabalhador do Departamento de Salud Público e Ciudadano do nosso Pueblo de Aruba. Quero dizer que eu quero entregar o Manifesto e Manifesto. Muito obrigado, uma vez mais.